Agora um convidado falando sobre essa situação em Minas Gerais, duas cidades de Minas tiveram pessoas retiradas na madrugada por risco de barragens. Mais uma vez, aliás, ontem ele nos atendeu e hoje volta a nos atender, o porta-voz da Defesa Civil de Minas, o Tenente-Coronel Flávio Godinho. Tenente-Coronel, bom dia, obrigado mais uma vez. Bom dia, bom dia, é um prazer falar com a gente, então, estamos à disposição. O prazer é nosso. Tenente-Coronel, de que maneira se deu essa questão da sirene durante a madrugada em Barão de Cocás, em Minas Gerais? Efetivamente há risco de mais um rompimento de barragens? Como é que a Defesa Civil está trabalhando hoje aí? Nós tivemos duas situações aqui em Barão de Cocás, houve um acionamento de sirene e imediatamente a Defesa Civil se fez presente, junto com os demais órgãos de segurança, polícia militar, bombeiro, inclusive está lá no local neste momento, e foi feita a evacuação de parte da cidade. Essas pessoas foram encaminhadas para o ginásio da cidade e de lá agora serão alocadas em hotéis. Em Itatiaio Sul, ocorreu a mesma coisa, contudo, não houve acionamento de sirene. Os órgãos de segurança foram de casa em casa e fizeram a retirada dessas pessoas, a evacuação, e já estão inclusive em hotéis da cidade e hospedados. Mas qual é o risco, Tenente-Coronel, de... Nós saímos do nível 1, que é o nível de estabilidade, para o nível 2, que é o nível de instabilidade. Esse nível 2 de instabilidade, ele requer certas precauções, e uma delas é preservação da vida das pessoas, através da evacuação de aéreas que poderiam ser atingidas. Tenente-Coronel, Flávio Godinho, bom dia, Marco Antônio Vila. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Qual é o protocolo em situações como essa? Retira-se a população das zonas de risco e elas vão para onde? No caso concreto, por exemplo, de Barão de Cocais. Existe um mapa que chama-se Down Break. Esse mapa, ele faz uma prospecção de onde essa lama, de onde esse rejeito, ele poderia alcançar na cidade. Diante dessa lama e desse rejeito, há um margeamento de quais residências ele poderia atingir. Essas residências, elas são identificadas e essas pessoas são retiradas desse local. A empresa, ela deve custear toda a movimentação e a hospedagem dessas pessoas. E isso está sendo feito nesse momento, tanto pela Vale como pela Arcelor. Tenente-Coronel, e agora, de que forma que a empresa é notificada? A empresa tem condições de tomar providências e evitar esse rompimento? Claro que essa é uma questão mais da própria Vale. Mas, de qualquer forma, a Defesa Civil ajuda nesse processo? Agora, você falou muito bem com propriedade. É uma ação exclusiva da empresa de fazer laudos e atestar a estabilidade da barragem. Essa barragem sendo atestada estável, ela volta para o nível 1 e as pessoas podem retornar para as suas residências. E é uma barragem, na comparação com Brumadinho? Menor, bem menor, bem menor. Bem menor. Bem menor. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor, Tenente-Coronel. Há casos, quer dizer, só para explicar a quem nos acompanha. A Defesa Civil acompanha diariamente, para e passo, a situação, especificamente nesse caso, das barragens em Minas. Eu não sei o total do número de barragens em Minas Gerais e tal, mas há um acompanhamento e uma identificação em que, em qual situação está cada uma. É isso? Há um comando central e que essas ações foram recebidas, por exemplo, pelo senhor? Como é que funciona isso, concretamente? Existem várias barragens em Minas Gerais. Sim. Várias. A Defesa Civil tem uma piada, ela sabe quais barragens que são e todo o trabalho de acompanhamento dentro da necessidade, a Defesa Civil é acionada até pela própria empresa para testar o nível de segurança da barragem. Quando há alguma intervenção pontual, a Defesa Civil faz a interlocução com os demais órgãos para que possa fazer esse atendimento dos municípios. Tenente Coronel, só para fechar, em relação a Abrumadinho, de ontem para hoje, a situação na cidade, a situação dos trabalhos, no que cabe, claro, no que tange a Defesa Civil, quais novidades? Continua a mesma coisa, os dados estão sendo atualizados e na coletiva de meio-dia a gente passa as informações. Ok. Tenente Coronel Flávio Gurdinho, um abraço. Eu sou o porta-voz da Defesa Civil de Minas Gerais e para você que está nos acompanhando, quem nos acompanha por imagens, principalmente, a gente já colocou essa imagem no ar, mas o momento em que há o alerta falando sobre as pessoas que devem deixar as casas. Vamos nos acompanhar. Abandonem imediatamente suas residências. Sigam pela porta de fuga até o ponto de encontro e permaneçam até que sejam repassadas novas instruções. Atenção. É a cidade de Barão de Cocás, em Minas Gerais, que fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte e a cerca de 146 quilômetros de Brumadinho. Isso foi na madrugada desta sexta-feira.